Hello meus amores, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um Rodrigo Show e o programa de hoje tá muito especial, começa então definitivamente o tão esperado minha dieta em detalhes. Eu sei que tava todo mundo esperando, eu também tava esperando primeiro emagrecer pra depois contar a dieta pra vocês. Mas olha, brincadeiras à parte, fato é, é que de fato realmente eu precisei fazer essa dieta, até quero que enquanto eu vou falando pra vocês, vamos soltar umas imagens aí de novembro, que foi quando eu comecei a dieta, quando eu realmente senti a necessidade de fazer essa dieta. E a partir de hoje eu vou contar pra vocês por que eu precisei fazer essa dieta, será que eu fiquei assim de tanto comer? Será que toda gordura que às vezes as pessoas apresentam, ou até inchaço, retenção de líquido, é realmente da alimentação? Porque comem errado ou porque comem demais? Daqui a pouco eu vou contar tudo pra vocês. Olha, gente, não foi muito fácil fazer essa dieta, eu tive que abdicar e abrir mão de muitas coisas. Mas o mais legal de tudo é que essa dieta, o que me permitiu levar essa dieta pra vocês, porque eu acho que todo mundo deve consultar uma nutricionista antes de fazer qualquer dieta. Eu não quis me arriscar em nenhuma dessas dietas radicais e com medicamentos controlados. Não sou desse, eu gosto da coisa mais natural, mais orgânica, de forma mais alternativa, né? E o que me motivou a levar essa dieta pra vocês foi porque ela é uma dieta muito barata, de coisas muito simples e que não vai realmente precisar, eu vou ouvir de alguém dizer, poxa, não deu pra eu fazer porque eu não tive dinheiro. Gente, tira isso da cabeça. Um alongamento que você faça, olha, você já tá mudando a sua vida. Pode ter certeza disso que eu tô falando. Roda a nossa vinheta do Minha Dieta em Detalhes, porque o Rodrigo Show tá no ar. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos lá então, que eu não quero perder tempo. Eu quero contar tudo pra vocês, mas eu vou começar do começo. Como diria o esquartejador, vamos por partes, né? E eu preciso contar pra vocês que a dieta começou, na verdade, eu falei em novembro, né? Mas em outubro do ano passado, quando eu tirei férias, eu tirei férias em outubro. Eu fui pro Rio Grande do Norte, todos vocês viram, eu publiquei depois vídeos dessas minhas férias. E quando eu estive lá, eu comecei a sentir algumas dores na coluna. Isso é recorrente de um problema de saúde que eu tenho, crônico, nada grave, nada sério, mas precisa ser tratado, que é hereditário. Eu tenho uma inflamação em um dos nervos de uma das vértebras, enfim, não me pergunte qual, porque só o meu médico que sabe. Esse problema precisa ser tratado de vez em quando. Então, de vez em quando, esse meu nervo, ele inflama e eu preciso tratar. E o tratamento é feito com corticoides, né? Um remédio que dá retenção de líquido que engorda. Sempre quando eu tô um pouco mais cheinho, um pouco mais gordinho, que eu tô tomando esse medicamento, ou seja, que eu tô mais inchado, eu vejo muita crítica das pessoas aqui, no Facebook, no Instagram, enfim. Ai, como engordou, nossa, como tá redondo, olha essa papada e não sei o quê. Mal sabem as pessoas que quando as pessoas, às vezes, ou tão magras demais, ou tão gordas demais, elas podem sim estar enfrentando algum problema de saúde e, às vezes, a gente nem sabe. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar falando de problema aqui. Todo programa eu gosto de trazer pra vocês um pouco de alegria, um pouco de felicidade, mostrar coisa bonita, mostrar o lado bom da vida sempre. Então, esse meu probleminha pessoal, que é esse problema na coluna que eu tenho, eu acho que não é uma coisa interessante de contar pra vocês. Mas chegou esse momento de contar porque ele faz também parte da dieta, é o grande vilão da minha dieta, o grande culpado da minha dieta, é esse problema que eu tenho na coluna. E, então, em outubro, quando eu voltei das férias, eu comecei a fazer novamente o tratamento com os corticoides, e tomar os corticoides pra desinflamar o meu nervo da coluna. Quando chegou novembro, eu já estava imenso, estava gordo, inchado, com retenção de líquido, enfim, com papada, papada que incomoda tanto as pessoas. O que as pessoas precisam levar em consideração é que eu não sou mais um menino de 15, 16 anos, não tenho mais 18 anos, eu tenho 30 anos, eu sou um adulto de 30 anos que tem aí problemas e uma predisposição a engordar, enfim, muda-se todo o organismo, os hormônios, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Porque quando os meus refletores aqui se apagam e eu tiro essa roupa, eu sou uma pessoa extremamente normal como você que está me assistindo. Então, eu sempre faço esse tratamento, pra mim já é de costume, às vezes eu fico assim com tanta dor na coluna, vontade de gritar, é onde eu preciso fazer realmente esse... Perdão. Onde eu preciso fazer esse tratamento. Então, em novembro, ainda tomando os remédios, eu procurei uma nutricionista, eu fiz um exame de sangue pra saber qual é... Aliás, pra saber não, eu já sabia o meu tipo sanguíneo, mas pra saber o que eu precisava fazer, né? O que tipo de coisa que eu deveria fazer pra eliminar quilo, ou seja, eliminar líquido do corpo, aquela coisa toda. Então, eu comecei a fazer essa dieta, de fato, no mês de novembro. Gente, imaginem vocês passar Natal, Ano Novo, as festas todas fazendo dieta. Não é fácil, mas fiz isso pela minha saúde, porque eu tava tendo apnéia do sono, eu tava tendo falta de ar, queda de cabelo, insônia, eu tava tendo um monte de coisa, justamente por esses meus hábitos muito noturnos. Todo mundo sabe que eu amo gravar à noite, gravar de madrugada, enfim. Mas eu precisei mudar, em primeiro lugar, os meus hábitos da... realmente, da vida. Dormir no horário certo, fazer um exercício. hoje, aconteça o que aconteça. Chega tipo seis horas da tarde, todos os dias eu faço minha caminhada. Bom, gente, hoje eu tô aqui num lugar muito bacana também, fazendo uma trilha. É muito importante esse contato, né? Com a natureza, esse silêncio. Acho que ele tem tudo a ver. E fazer uma trilha num parque como esse, é super legal também. Acho que colabora muito, ajuda muito pra... pro bom desempenho de uma dieta, ou qualquer coisa que você queira fazer relacionado a exercícios. Vocês me desculpem, eu tô um pouco ofegante, porque eu estava correndo, mas eu quis parar um pouco aqui na trilha pra falar com vocês também. Quilômetros. Quando eu estou em Balneário Camboriú, a mesma coisa. Eu vou na orla. Até vocês vão ver muitas imagens que eu gravei em Balneário, que é muito mais bonito. Eu vou na orla, caminho, enfim. Faço minhas aulas de zumba, danço muito, três horas por dia, três vezes por semana. E isso tem me ajudado muito. Só que não adianta você fazer zumba e caminhar, e comer feijoada, comer pizza, comer lasanha. E era isso que eu fazia. Eu terminava de gravar o programa aqui, chamava o Gustavo, que me ajuda. Eu dizia pra ele, vamos pedir uma pizza. Vamos pedir uma pizza, a gente merece, trabalhou até tarde. Comia uma pizza inteira e ia dormir. No outro dia, a mesma coisa. Ah, hoje vamos comer uma lasanha. Hoje vamos comer uma comida. E aí fui engordando, fui me descuidando, fui retenção de líquido, refrigerante, aquela coisa toda. Então, gente, a primeira coisa pra uma dieta dar certo é você trocar os alimentos. Não adianta você querer, você não vai emagrecer morrendo na academia se você come errado, se você dorme errado, se você faz tudo errado. Entende? A coisa começa de dentro pra fora. Então, primeiro eu mudei os meus hábitos do dia a dia. Acordo, faço minha caminhada, depois eu faço minha caminhada no final da tarde, durante o dia eu danço, enfim, aquela coisa toda que eu falei pra vocês. E o principal, gente, dormir pelo menos oito horas por dia. E eu não dormia oito horas por dia. Eu ia dormir tipo quatro, cinco da manhã, dez horas, onze horas, eu já estava em pé. Não é o suficiente pro corpo, pro organismo. Entende? Você ia dormir de manhã e acordar de manhã mesmo. Então, isso é terrível. A gente tem que dormir, sim, durante a noite, porque isso ajuda o organismo, intestino, tudo. Tá aí outro problema meu que eu acabei de citar, intestino preguiçoso e lento. Por quê? Por conta da minha alimentação e dos meus hábitos. Então, a pele ficou ruim, tive queda de cabelo, tive, enfim, um monte de coisa. E principalmente a retenção de líquido. E aí eu fui fazer uma dieta e peguei pra essa minha dieta todos os tipos de alimento que vocês possam imaginar que sejam compatíveis ao meu sangue, ao meu tipo sanguíneo. As frutas e os legumes indicados para a minha dieta são abobrinha italiana, alho, batata doce, berinjela, beterraba, cebola, cenoura, gengibre, pimenta, pimentão amarelo, pimentão vermelho e o pimentão verde. Pepino japonês, fagem, abacate, abacaxi, ameixa, banana, caqui, coco verde, laranja, limão taiti, limão galego e o limão siciliano. Maçã, mamão papaya, manga palmer, maracujá, melancia, melão, pera, alface americana, couve, espinafre e hortelã. E todos esses alimentos comprados na feira são separados em grupos de 10 itens. Por exemplo, os 10 alimentos que eu compro essa semana não serão os mesmos comprados na semana que vem e assim sucessivamente. Os grupos intercalados podem também serem misturados para que eu não enjoe de comer sempre a mesma coisa. E assim, durante as 4 semanas do mês, eu tenho sempre um cardápio diferente do outro. Os legumes que normalmente são consumidos em forma de salada podem serem também preparados em várias opções de pratos quentes. Toda quarta-feira eu vou à feira compro alimentos fresquinhos, legumes e frutas fresquinhas para essa minha dieta para eu comer assim durante a semana. Então, toda semana eu estou na feira e isso é sagrado. Toda quarta-feira eu vou à feira. Vou mostrar para vocês que hoje é quarta-feira eu fui na feira e comprei chuchu, comprei cenoura, vagem, comprei batata doce, comprei carópolis, banana, tomate, banana eu como uma por dia, tomate que eu adoro fazer saladinha, o abacate que eu faço assim na salada, também faço ele salgadinho, melão que eu amo, abóbora, pimentões, cebola que eu amo, limão que eu tomo suco de limão, tipo dois sucos de limão por dia, tipo dois limões por dia. Aqui está o meu brócoli querido a todo vapor e aqui o chuchu, chuchuzinho pequenininho eu adoro. Os alimentos que eu precisei cortar foi pão francês que eu amo, sou apaixonado, o arroz branco e macarrão, queijos e os doces, ou seja, o açúcar. Mas eu confesso a vocês que dessa lista aqui eu não consegui cortar tudo não, porque é difícil pra gente, é muito difícil. Olha, por exemplo, os doces é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de comer doce e do meu café, que eu tomo muito café, do meu café eu não tiro o açúcar nem a pau. Eu adoro açúcar no café e eu tomo açúcar branco mesmo no café, esse negócio de açúcar mascavo, até tem meu amigo que toda vez que eu vou na casa dele, ele faz café pra mim com açúcar mascavo, até tomo, mas não gosto, eu gosto do açúcar branco. E aí eu precisei cortar essas coisas, mas não cortar definitivamente. Por exemplo, eu tenho o meu dia do lixo, o que é o dia do lixo, Rodrigo? É um dia da semana que você pode comer tudo o que você quer. E eu fiz o meu dia do lixo sábado e domingo, ou seja, eu tenho dois dias do lixo, eu faço dieta de segunda a sexta, eu faço exercícios de segunda a sexta, né, e a dieta também. Então, no sábado e no domingo, eu aproveito pra comer os alimentos que eu cortei, como o pão, o arroz, o macarrão, o queijo e os doces, né. Gente, o queijo é uma coisa maravilhosa, eu amo o queijo, mas o queijo tranca o intestino, isso é fato, né, é derivado do leite, é derivado de várias outras coisas aí, tem um monte de coisa que vai no queijo, acaba trancando o intestino. Gente, tem mais algumas coisas que eu quero ressaltar sobre esse início da dieta que eu quis dividir com vocês, é que, como eu falei antes, eu recebi muita crítica, realmente, por estar acima do meu peso, as pessoas não entendem, as pessoas acham que a gente tem que estar sempre bonito, sempre magro, sempre, sabe, não pode sair um pouquinho da linha, porque a gente que está na frente de uma câmera botando a cara a tapa, seja na televisão, seja na internet, a gente está, sim, pré-disposto a receber todo tipo de crítica, as pessoas não querem saber se você tem um problema na coluna, você tem que estar magro e pronto, entende? A pessoa não quer saber se você está com dor, se você precisa tomar um medicamento que vai te dar retenção de líquido e vai deixar você com uma papada enorme, a pessoa quer te ver magro, porque o padrão de beleza imposto na sociedade, para as pessoas, as pessoas acabaram achando que o bonito é ser magro e na verdade, o bonito é ter saúde, na minha opinião, e eu vou contar mais para vocês, tá bom? Mas por hoje é só, calma aí que, olha, é dois programas por semana e eu volto contando mais sobre a dieta, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, espero que eu tenha ajudado a você, você que está me assistindo de repente, que está passando pelo mesmo problema, está com retenção de líquido, está com esses probleminhas, olha, no próximo programa eu vou ensinar vocês a preparar os alimentos e dar algumas receitas para vocês, e ainda vou mostrar a minha rotina de exercício, as cápsulas que eu tomo, enfim, tem muita coisa ainda pela frente, não acabou ainda não, tá bom? eu volto com mais um Rodrigo Show para vocês na quarta-feira eu volto com mais um Rodrigo Show para vocês, um beijo e até lá, tchau!